Os Canibais Capítulo 1 Disse a crítica pela boca de Baudieu, rien n'est beau qu'il est vrai, e não traduque as fábulas arabescos, exóticos e exageros, oriundos principalmente dos tempos heróicos, perdessem toda a soberania da antes exercida na ampla esfera das boas letras. Os Prometeus, os Hércules, os Teseus e as Fins, se não desapareceram em pó, lançados aos quatro ventos, é porque era necessário que se conservassem os padrões que deviam guiar o filósofo através dos labirintos do passado. Por isso lá estão firmes ainda em seus pedestais de pedrarias, mas ofuscados pela luz brilhante que só vem da verdade. Todavia, não deixarei eu de confessar o amor que sempre tive por contos de fadas, para que se não estranhem algumas murmurações, acaso fugitivas, no ato de me sacrificar às existências desta geração pertenciosa. Sacrifico-me, mas como não sou dado a transcendências, pois abomino tanto a incógnita dos matemáticos como a dulcineia dos guixotes, abro sobre os joelhos uma crónica que casualmente me veio à mão, e aproveitando os cabedais da minha escolha, deixarei deste modo de ser constrangidos a inventar, no que iria a grande perigo, devolver costas à verdade. O meu conto é amador do sangue azul, adora a aristocracia, e o leitor há de peregrinar comigo pela alta sociedade. Hei de levá-lo a um ou dois bailes, e despertar-lhe o interesse com mistérios, amores e ciúmes dos que se armazenam por esses romances de armar ao efeito. Ora ouça, que eu principio moldando-me pela velha costumeira. A abóbada azul do céu alumiava com milhões de estrelas os coroceus obeliscos e arcadas da decrépita arquitetura da cidade. Estava sereníssima à noite. Porém, a atmosfera fazia lembrar os gelos da Sibéria. Para contraste, brotava na sala do bairro uma primavera aberta e resplendente. A vertigem das valsas disparjia a lentes que se iam transformando em ensânias de febre. Quem não sabe o que é um bailo? E, todavia, sinto-me tentado a descrevê-lo, sem desconhecer que nisso irá a falta de modéstia e trabalho verdadeiramente ocioso. Mil poetas, no exagero de aprimorados versos, têm sabido pintá-lo sem omissão de alguns dos matizes que o abrilhantam. Melhor será, portanto, que o leitor veja a descrição do meu bailo em qualquer poema artisticamente fantasioso, porque nisto, descrições, não há sair do mesmo terreno. Se não, aqui lhe dou os traços de um aligerado esboço. Flores das mais odorantes em gigantescos gerrões de esmaltada porcelana, há arte a revelar-se por toda a parte na moldura dos espelhos, nos painéis, nos tetos dourados, emanações balsâmicas a exalarem-se por esses recintos encantados, ao longe uma música voluptuosa, não sei de que maestro inspirado, e, sobressaindo a tudo, pares animados de muita vida e muito amor, abandonando-se à frefrescência das danças, correndo agora numa iriada mistura de cores, para ligeiros se separarem logo debaixo dos olhos curiosos os que se contentam em ver, estiados com certo ar estudado, aos mármores das colunatas, ou recostados nas voluptuosas otomanas. O sol majestoso num formoso dia de verão não se projeta mais radiante sobre as asas e sobre as pétalas, ricamente variegadas, de mil borboletas e de mil flores, do que aqueles centenares de sóios artificiais dredejados dos cristais reluzentes sobre as vestes subtuosas que as damas arrastavam pelos avoldados tapetes. Como nas libações em honra do esperto baco, em que sacerdotes e sacerdotisas entram mornos ou mesmo arrefecidos, para depois, ao empunharem a vigésima taça de líquor fervente, deixarem rebrilhar os olhos e desgranhar os cabelos num ovoé de entusiasmo, assim no baile tinha a ebriedade dos prazeres despertada de adormecidos sentimentos. Avoltava, contudo, ali uma vista desassosegada e inquieta que, sobretudo, feria alguns observadores que nem curavam de ocultar o frenesim que usa suburbava. Histórias do Coração, por certo. Margarida é uma das mulheres fatais que a traem irresistivelmente. Solteira, homem que por desgraça afetou, quer ser um rumeu. Casada, não faltaria o Erdertz, que rebentassem o crânio para lhe merecer uma saudade. No cortejo brilhante não lhe faltava, desde o primeiro titular ao brasileiro sem títulos, coisa rara em sublenares regiões. Ela era o ídolo acatado de todos os crentes. Mas para que estará no baile tão triste e distraída? Pousa melancolicamente a cabeça no ombro do par e nem lhe percebe as palavras amorosas naquele reverie feminil que é para o homem que ama um inferno de torturas. Soam onze horas. Ela treme e relanceia pela última vez os olhos para a porta da entrada. Depois, desfalecida, desprende um suspiro e deixa-se arrastar como insensível no revoltear das mazurcas. Por este tempo, numa sala apertada, fumavam dois cavalheiros. Um apoiava-se com um esquisito dandismo no friso de um fogão arrematado em florões caprichosos. O outro, prostrado numa cadeira e com as pernas comodamente cruzadas em frente das brasas vivas. Alimentava um diálogo medido e monótono. Tenho esperanças, dizia com um certo orgulho que se conservava de pé puxando das nascentes guias do bigode. Vaidade, D. João, retruquia o outro. Sou veterano nessas campanhas. Glorio-me de ter rasgado com esta mão véus do mais sagrado pudor. E contudo, Margarida... Margarida é mulher? Pois sim, mas quem se assegura à vitória? Tudo, responde o denominado D. João, um tanto ofendido pela dúvida do interlocutor. Pequentes favores concedidos, um volver de olhos... Ilusões do amor próprio. Olha, podes dar-me crédito. A taça da ambrósia que apaga sedes de amor não há de ela levar-te aos lábios. Margarida é das poucas mulheres que têm só um coração para ser dado uma vez só. De onde te vem tanta sabedoria acerca da mulher? Quando me não sobrasse experiência própria, tinha aí Balzac. Ah! E sorriu desdinhoso. Ainda assim, continuou, posso eu obter o que é doutro? De certo que não. Então, Margarida, ama... A ti, Barão? Não, por minha miséria. Pois a quem? Ao Visconde de... Interrompeu uma voz que anunciava. O senhor Visconde da Veleda. Os dois amigos estremeceram e precipitaram-se para a porta. A dança interrompera-se. Os cavalheiros agrupavam-se à entrada do salão. As damas ficaram turbadas e indecisas. Margarida virou o rosto jubiloso para um espelho e, contente de si, abandonou-se sobre as almofadas de uma outra humana escondendo por trás do leco o rosto purpureado. Que será? Corrido um reposteiro, viu-se despontar no limiar da porta a um homem estranho. Era desses homens que se não descrevem e que devem ser o desespero dos Van Dykes e dos Dicianos. Tanto poderíamos dar-lhe 30 como 40 anos de idade. Subia na estatura acima do regular e no rosto pálido, mais simpático pela barba negra, curta e fina, que o moldurava, deixava adivinhar uma longa paralitação de amarguras. Era a perfeita realização de um tipo ideal e misterioso como os conhecida Byron. E misteriosa era a história da sua vida. Dos mil extravagantes boatos que corriam como para lhe aumentar o prestígio, só se sabia ao certo que viera da América e que era benquisto dos dotos e dos sensatos. Avançou pausado e grave pelo meio da multidão fascinada. Mas naquele movimento notava-se um esforço de simulato. Parecia um movimento mecânico, automático. E seus passos soavam no pavimento, a despeito dos finos tapetes com um extraordinário ruído. O impetuoso D. João, o moço apaixonado que o leitor acaba de conhecer, fixava-o de olhar ardente. Tinha diante de si o homem que soubera arrancar-lhe a mais querida das suas esperanças. Passou-lhe na mente um lampejo de reiva. Aventrou-se a roçar por ele indiscreto e temerário. Mas naqueles membros pareceu-lhe encontrar pelo tacto a inércia do granito. Fixou-o mais e recuou repassado de um irrestível pânico. Julgar haver a estátua irónica do comendador.